MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daíê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Bratis. E sejam todos muito bem-vindos ao vídeo especial de Natal do canal Pratisplay. Eu gostaria, pessoal, de começar este vídeo agradecendo a cada um de vocês que me acompanhou durante todo este ano. Me ajudou deixando os seus likes, os seus favoritos nos vídeos. Compartilhou o vídeo também com seus amigos no Facebook. Muito obrigado a todos vocês, meus caros patriarcas. Eu não tenho como agradecer. Não existem palavras para dizer o quão grato eu sou por cada um de vocês. Por tudo que vocês fazem por mim. Vocês são realmente meus patriarcas do coração, tá ligado? E vocês vão sempre estar aqui, velho. Então, muito obrigado a todos vocês por isso, por continuarem me acompanhando. Por terem se inscrito no canal e não terem me abandonado. Por deixarem as visualizações de vocês nos vídeos. Os seus comentários também são muito importantes para mim. Eu respondo todos os comentários que todo mundo me manda, tá? Se eu posto um vídeo, eu respondo o comentário daquele vídeo por até dois dias. Depois eu faço a mesma coisa nos outros vídeos assim que eu posto, né? Porque senão o Papai Noel aqui vai ficar até ano que vem respondendo o pessoal, né? Então, galera, eu consegui aqui esta máscara com o meu pai. Ele foi quem me emprestou ela. Ele usava ela para me assustar um pouco quando era pequeno, né? Eu digo assustar porque, tipo, eu tinha medo um pouco do Papai Noel, tá ligado? E ele sempre usava essa máscara no Natal para me entregar presente quando eu era pequenininho. Mas olha que ironia do destino agora. Estou eu aqui usando essa máscara e assustando vocês com ela, né? Muito foda mesmo, pessoal. Saber que vocês estão sempre aí me apoiando, tá? Vocês são foda. Então, eu queria nesse vídeo agradecer mesmo a vocês por tudo, tá? E desejar a vocês e as suas famílias um feliz Natal, tá? Um grande, bonito, feliz Natal e um próspero ano novo. Porque vocês merecem. Vocês vão sempre estar aqui comigo, ó. Essa camiseta representa o canal. Quem fez ela foi a minha namorada com um presente de cinco meses. Muito obrigado, amor, pela camisa. E essa camisa aqui, ó, pessoal, essa logo aqui, ó, representa a nossa união. A união dos patriarcas, tá? Então, é isso daí. Muito obrigado mesmo por tudo. Ah, e peraí, não fecha o vídeo ainda que o Papai Noel quer anunciar uma parceria que fez com uma loja. Lá do Polo Norte, o Papai Noel falou com o pessoal pela internet. É. O Papai Noel fechou uma parceria aí com uma loja muito louca. Ela vende jogos de Playstation 3, Playstation 4, Xbox One. Todos em mídia física e em mídia digital. É isso mesmo. Olha só. Eu não vou mais ter que pegar minhas renas e ir até a loja buscar o jogo. Dá pra mim baixar direto no meu Playstation 3 ou no meu Xbox lá no Polo Norte. Ah, era muito difícil. Tinha que aproveitar o período do Natal pra comprar o jogo e ficava meio difícil de entregar os presentes, né? Então, o pessoal lá da Mega Games, que é a nova parceira do canal aí, me mandou um presentinho. Olha que ironia, um presentinho pro Noel. Eu vou estar abrindo esse presentinho agora pra vocês, tá? Lembrando que a Mega Games possui loja física e loja digital, tá? Então, eles vendem tanto pela internet quanto pelo prédio lá onde eles vendem os negócios, beleza? Então, só deixa eu ler aqui antes de mostrar o presentinho pra vocês. Onde é que fica a loja direitinho? Bom, a loja fica na rua Goiás, endereço 1638, Ribeirão Preto, São Paulo, certo? Então, pra quem é de São Paulo, pode visitar lá a loja e conhecê-la melhor. Possui CNPJ, tá tudo certo, tá? Tudo que essa loja tem, vocês podem confiar. Porque, tipo, eu pedi na parceria o seguinte, ó. Eu pedi pra eles me enviaram um presente, né? Pra mim, ver se eles realmente eram sérios. E os caras são, pessoal. Podem ver pelo Google, vocês só vão ver pessoas falando bem deles, beleza? Então, tá aqui o presentinho que o Noel recebeu, o Noel Prates. Eu não abri ainda, peguei ele. Antes de ontem, muito obrigado ao pessoal da Mega Games pelo presente. E o Papai Noel, como tá com... Como eu posso dizer? O Papai Noel tá com os equipamentos pra afiar um pouco os chifres das renas, né? Eu tô aqui com o meu estilete que eu uso pra afiar os chifres dela. Então, vamos abrir aqui o negócio. Vamos ver como é que é esse presente, né? Tem que cuidar, porque eu não posso mostrar o endereço aqui. Botaram o endereço certinho do Paulo Norte. Não quero que me visitem aqui e peguem meus presentes. Vamos lá. Eita, o negócio tá bem embalado aqui. E os correios demoraram um pouco pra mim enviar esse negócio, hein? Assim como foi a encomenda da Kaboom lá, no vídeo da Logitech, né? Da minha webcam que eu adquiri ali. Também demorou um pouco pra chegar esse jogo aqui. Opa, já dei spoiler. Já falei o que que era. É, é um jogo, pessoal. Eita, ó. Meu carnivetezinho aqui. De afiar o chip da Zeno. Não tá dando conta do negócio, eu acho. Ah, vamos lá. Tá dando sim, ó. Tá abrindo, tá abrindo, ó, pessoal. Olha, olha o que que temos aqui, manos. Pera aí. Vamos com calma. Quero fazer mistério até o final. Até quando eu terminar de abrir aqui. Ah, o paparão tá se errando as rena aqui. Pronto. Pronto. Estão preparados pra ver o presente que o Norte recebeu? Então vocês vão ver agora, mano. Aí. Olha só. Bem devagarinho. Hã? Hã? Isso mesmo, pessoal. Ganhei um presentinho deles. Um Fire... Um Fire Cry 4, mano. Puta que pariu. O Nel vai ficar o ano inteiro jogando isso daqui. Vou até esquecer, eu acho, de mandar os presentes pra galera, hein. Pô. Recebi bem em cima da hora. Vou ficar jogando hoje. E depois eu mando um presente favorizado, tá ligado? Então esse daí é um Fire Cry 4 pra Playstation 3. Eu vou estar jogando ele aí durante as férias, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo explicando como é que vai ser postagem de vídeo nas férias. Mas não se preocupem. Eu vou postar vídeo todos os dias, tá? Mesmo eu estando em férias. Beleza? Então esse daí. Se quiserem vídeos de Fire Cry 4, me avisem aqui na barra dos comentários, tá? Que o papai não lê tudo certinho. Muito obrigado a todos. Deixem sempre. Até mais. Não se esqueçam de avaliar o vídeo deixando o likezinho de vocês. E o favorito. Se não fizerem isso, não vão ganhar presentes. Vão ganhar carvão. Brincadeira. Tá, pessoal? E não se esqueçam também de se inscrever aí no canal. Certo? Então é isso daí. Muito obrigado a todos. Até mais. Um grande abraço do Noel. E... Fomos! Pô, pessoal. Acabei suando. Aí tive que tirar a máscara. Então vamos continuar aqui abrindo o nosso presente, né? Pronto. Para o pessoal não dizer que o pacote estava vazio, tá? Eu estou aqui abrindo, ó. Estava lacradinho. Estou abrindo o lacre junto com vocês. Ó, o negócio está muito bem lachado, hein? Caceta. Estou tirando mais coisa até do que tinha que tirar, eu acho. Vamos lá, então. Pô, se nesse braço, Prates. Quase saindo tudo. Eu vou quebrar a capa junto com o negócio. Vamos lá, ó. Pronto, mano. Tirei até coisa que eu não estava tirada, tá ligado? Estava tão angustiado, tão rapidinho de abrir o negócio, ó. Que eu abri é a capa inteira, cara. Vamos lá, então. Ó. Está cheio de coisinhas aqui, ó. Papelzinho do Assassin's Creed. Rogue, que é o novo lançamento aí da Ubisoft, né? E aqui dentro está alguns códigos. Vou tirar eles de lado aqui. Para vocês não poderem ver, né? Porque, pô, esses códigos aí são especiais. E aqui, ó. Está o jogo, galera, ó. Farquai 4. Tudo bonitão. Acabei estragando a capinha, né? Estava que nem um moleque aqui louco para abrir isso daqui. Eu me segurei bastante para não abrir, porque eu queria abrir em vídeo, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram aí, já sabem, né? Valeu, falou. Um grande abraço a todos e fui!